. Da li que adu mano tu é o um zeppucc, esse mano caiu na arapuka Tanca o com as maluka nao cairem na se essa arapuka Sou vulgo real funk mano se vai mora no ML mano Yuzi, Yuzi o partido tá louco metendo balanaputi Cê, 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 pê, pê, tipo vai de ar, cê não entende, alf Falo você, nossa porra, e tu não entende Matem do filho da puta, fica o ritmo, a bola na agulha Matei esse mano fake, e eu bato a onda na, na waive porque Sou, sou o vulgar e o funk Se vai morando n' ml que hoje o pata louco metendo, vale? Sou, sou o vulgar e o funk Se vai morando n' ml que hoje o pata louco metendo, vale? Vale por si Matando o filho da puta Fico reti, meto bala na agulha Matei acima no fake Eu bato a onda da wave Porque sou vulgar e o funk Se vai morando em ML Que hoje o pai tá louco metendo Vale por si